O Sarajá 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 E que estará Procida com o teu lar Mas tu vas doeste E que amor o mar Para esmercá-lo E que amor o E pelo este E que ti lo vas do E que amor o mar Para esmercá-lo E que amor o E pelo este E que ti lo vas do E que amor o mar E que amor o mar E que amor o mar Para esmercá-lo E que amor o mar Para esmercá-lo Para esmercá-lo E que amor o E pelo este E que amor o mar E que amor o mar